A gestão da prefeita Luiziane Lins por três oportunidades diferentes como procurador-geral do município, como secretário da Regional 4 e secretário municipal do meio ambiente e controle urbano para não apenas prestar a solidariedade de um aliado político mas para dar um testemunho de um secretário que como todos sabem enfrentou situações extremamente delicadas e duras combatendo privilégios nessa cidade e que nunca, em nenhum momento, nos quase oito anos que estivemos juntos a prefeita Luiziane Lins, mesmo sendo pressionadas por forças do poder econômico dessa cidade por forças do poder político e oligárquico dessa cidade, deste estado e também por forças do poder da amizade porque muitas vezes o poder da amizade é tão ou mais relevante do que o poder político e do que o poder econômico contrariando interesses dessas três esferas de poder do governador até ao mais humilde comerciante lá do Bom Jardim que se valia do poder da amizade para levar a prefeita Luiziane Lins a fazer o que não devia e que isso nunca aconteceu por isso a minha solidariedade e o meu reconhecimento pela injustiça dessa decisão dos juízes dizendo isso, também dizer para os companheiros se aperceberem da gravidade do precedente aberto pelo Supremo Tribunal Federal de recorrer ao chamar a chamada teoria do domínio do fato para criminalizar os nossos companheiros e em relação a este ato que estamos aqui presenciando eu não poderia deixar a minha prefeita Luiziane Lins de dizer de lamentar mas ao mesmo tempo também de fazer um lamento e de comemorar e de festejar a firmeza dessa nossa militância que não se deixa enveredar pelo canto fácil do poder que muitos dos nossos companheiros infelizmente não tem tido cuidado de se aperceber que o Estado do Ceará do ponto de vista da operação do poder ao nosso Estado o que está acontecendo hoje só tem um precedente na história do nosso Estado meu querido deputado Antônio Carlos é o tempo da oligarquia dos novinhas senhoras é algo que no tempo de hoje talvez seja até muito mais grave porque no tempo da ditadura da oligarquia do Nogueiro Ascioli a oligarquia asciolina tinha resistência no tempo da ditadura militar que se expressava pela política dos coronéis no Estado do Ceará tinha mais resistência porque hoje parece que está tudo dominado e que tentam nos convencer que todo mundo tem que ser governo e não só ser governo todo mundo tem que rezar na cartilha da família Figueira Gomes e isso infelizmente e isso infelizmente tem contaminado até alguns discursos que eu nunca vi dentro do PT nem mesmo em relação a nossa maior liderança meu querido companheiro Armando de Freitas que é o companheiro Lula nem mesmo em relação ao companheiro Lula nós nunca nossa militância nunca admitiu o discurso de dizer que votamos em quem o Lula indicar e quando às vezes escuto companheiros dizer que votamos em quem o Ferreira Gomes indicar é um atestado de que esta militância talvez até por conta disso dessa subserviência não aceitem que está vindo às luz para dizer que nós vamos sim ter uma candidatura ao governo do Estado do Ceará e mais do que isso vamos mostrar ao povo do Ceará que o nosso partido não tem o direito de negar ao nosso povo esse partido que é o partido mais querido do povo do Estado do Ceará em todas as pesquisas nacionalmente o E e no Estado do Ceará o índice ainda é muito maior meu querido companheiro Eudes Xavier portanto nós não temos o direito diante de tantos fracassos apresentados pelo atual governo que foi nosso aliado mas como muito bem disse o companheiro Guilherme Sampaio foram aliados que na verdade buscam cooptar as nossas lideranças e mais do que cooptar as nossas lideranças destruir a nossa história de resistência desse Estado do Ceará por isso companheiros não há outro caminho no Estado do Ceará se não apresentarmos um projeto de transformação liderado pela força mobilizadora do Partido dos Trabalhadores vamos à luta e quero lutar companheiros que está fresco na memória ainda dos cearenses e deve estar fresco mais ainda na memória dos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores 2004 2004 não está longe e nós enfrentamos situação muito mais difícil muito mais complicada e fomos à luta e elegemos a prefeita Luiziane Lins para comandar o município de Fortaleza e agora vamos repetir no Estado do Ceará para dizer que o Estado do Ceará não tem dono que o Estado do Ceará não é uma fazenda de família nenhuma e muito menos da arrogante família Ferreira Gomes que quer nos impor o Estado de silêncio o Estado em que na verdade os interesses da maioria do povo são relegados em favor de obras faraônicas absolutamente inaceitadas abraço companheiros e vamos lá